Para muitos, não poder andar pode ser uma limitação, mas para quem convive com a deficiência, superar os obstáculos pode ser uma oportunidade de experimentar novos desafios. Esse é o objetivo de um grupo de dança da Paraíba, que realizou pela primeira vez aqui em Manaus uma oficina de dança em cadeiras de rodas. A arte dos movimentos. Para quem não usa as pernas há mais de 30 anos, dançar poderia ser um problema, mas não é. O presidente da Associação de Deficientes Físicos do Amazonas experimentou o que muitos cadeirantes já fazem país afora. Essa iniciativa da dança esportiva, para mim, foi uma felicidade muito grande poder dar uma dançadinha com ela. Ele conta que a modalidade não é nova no Estado. A ADEFA até prepara um espetáculo para o fim do ano. Nós trouxemos aqui o professor Heleno, que é amputado do membro inferior, e ele era coreógrafo de um cantor de toada de boi. E nós estamos ensaiando para ver se no final do ano a gente apresenta aí, no Teatro Amazonas, no Conselho de Natal, por esses eventos, pelo menos duas danças. A oficina de dança esportiva em cadeira de rodas também faz parte da programação do Festival Amazonas de Dança este ano. A iniciativa inédita atraiu profissionais de dança, fisioterapeutas e arte-educadores. O Ciene faz parte do grupo Roda Viva, que se apresenta com cadeirantes em shows de dança. Da Paraíba para o Amazonas, ela tenta passar algumas das técnicas que aprendeu para ajudar pessoas que nem pensavam que eram capazes de também serem artistas. O mais importante é a disponibilidade do profissional em estar realmente se dando para poder receber e, em contrapartida, vocês conseguirem realmente fazer um trabalho para a pessoa com deficiência. A ideia é integrar não só as deficiências físicas, mas também outras limitações. A professora explica que a arte é também uma ferramenta social. E é isso o nosso objetivo, não é a arte só pela arte, mas ela apenas como elemento também para proporcionar à pessoa a cidadania, porque é uma coisa de todos nós. Legenda Adriana Zanotto